Olá amigos e amigas, como você vai? Tudo bem? Hoje é 22 de setembro de 2018, galera, o que que tem hoje? Primavera, é isso aí, acabou aí o inverno e estamos entrando nessa linda primavera E com essa alegria toda, eu estou falando também da nossa linda planta Bougainville, conhecida também como primavera, porque é primavera, Gouto? Porque é justamente nessa época do verão que ela vem florindo, verão Ela flora no verão, na primavera, já no outono e no inverno Ela fica com menos flores e mais folhagem E chegamos, hein, finalmente na primavera E para comemorar esse dia maravilhoso, galera bonita O que é que vamos fazer? Vamos fazer um vídeo aí sobre a primavera Vou chamar minha irmã Luiz e a gente vai lá pra fora e vai falar sobre a primavera E vamos também estar mostrando pra você como é que a gente vai fazer estaquia de primavera Como é que você pode simplesmente colocar um galhinho e qual galhinho que eu vou estar extraindo da planta Olha só, essa minha Bougainville, gente, veja como ela está bonita Eu coloquei aqui, olha, nesse vaso de louça de banheiro, olha, que legal, hein E aí, ela lá fora, no sol, já começou a sair tantas flores O que é que eu fiz aqui, gente? Eu fui cortando, toda vez que ela lançava um galho pra longe, por exemplo, como este aqui E eu sempre fui cortando o olhinho dos galhos para mantê-lo, né, nesse tamanho Você pode fazer vários formatos com a primavera, você pode fazer um coração, por exemplo Tu deixa crescer aqui, eu estou fazendo um bonsai Depois eu vou estar diminuindo o volume dela pra ela aparecer mais ainda com a arvorezinha Olha como está aqui embaixo, né Então eu estou deixando, aproveitando aí as flores, que eu estou muito feliz Então eu não vou cortar agora, mas depois eu vou diminuir Aí fazer uma poda mais drástica nela Você pode deixar só dois galhos crescer e fazer um formato de coração E aí, essas flores, quando estiver na primavera, né, essa primavera que nós estamos Ela vai ficar com essas flores aqui, tá vendo? Porque a flor, ela vai em todo o ramo Um ramo desse aqui, gente, olha, esse aqui está com flor Ele vai criando flores em todo o ramo Se você deixar ele crescer, crescer, ele vai fazer flor em um ramo maior Então, tu pega os dois ramos, não é? Por exemplo aqui, dois E faz um formato, no caso de coração Pode colocar um arame E assim, sem machucar o caule da planta, você vai deixando ela ir se formando Quando estourar essas flores bonitas Na verdade, as cores vêm dessa folhinha protetora da flor Que a flor fica aqui, gente Bem no centro da plantinha, tá? Ela geralmente coloca três florezinhas E ao redor tem essas pétalas que parecem a flor Mas, na verdade, são umas folhinhas protetoras E nessas folhinhas que a gente acha que é a flor Pode vir várias cores Salmão, branca, amarela, rosa E depende da cor que você escolher Então, vai aí, vamos jogar lá, vamos lá pra fora E vamos fazer um vídeo massa, tá bom? Espero que você goste do vídeo Vai deixando logo o seu joinha Vai deixando aí a tua positividade Se inscreve no canal, tá? Em breve eu vou estar fazendo outros vídeos aí Falando sobre ar-condicionado A gente tá aí com aquele curso de ar-condicionado split, né? Então, vamos fazendo passo a passo Se inscreve aí também sobre a energia solar Muitas coisas aqui no nosso canal pra você Então, viva a primavera! Eu vou ficar aqui com a minha vulganvilha E a gente vai assistir junto aí As explicações com mais uns detalhes E vou estar mostrando pra você De onde eu tirei essa plantinha Que está muito bonita aqui na minha sala Mas depois eu vou colocar ela lá fora Pra ela levar mais luz solar Tá bom? Roda a vieta, arrasta e se abaixa Menino que lá vem uma pedrada Tá gravando? Olá, galera bonita da Paz e da Positividade Como vai? Uma bela tarde pra você Se você estiver assistindo o vídeo à tarde Uma boa noite Se você já estiver aí na noizinha Ou então uma bela manhã para você Gente, eu sou o Gutenberg Nascimento Luto Rasta E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu bonsai Que está muito lindo Olha só Já estourou várias flores E está essa beleza aqui Eu vou dar algumas dicas pra você, gente Como você fazer o seu bonsai Como você vai podar Para ele florir, estourar as flores E é onde você deve colocar Onde você deve colocar a sua mudinha Para que ela vire o bonsai E você fique podendo Olha só Eu passei ali no lixo Eu já mostrei outros vídeos sobre esse bonsai Mas ele não estava com flores E hoje eu vou estar mostrando, né? Estou muito alegre, muito feliz Muito satisfeito porque a natureza me presenteou O meu bonsaizinho estourou todinho as flores Olha só Um vaso de descarga de banheiro Peguei ele no lixo E fiquei imaginando o que eu poderia fazer com ele E veio logo a minha mente colocar Uma burgundin Geralmente as pessoas quando fazem burgundin Colocam em um vaso mais raso Para tentar Deixar a planta menor possível A raiz menor possível Mas com o caule bem mais grosso E olha só que legal Como está O caule está engrossando bem Ela não está no centro para ele estar aqui no cantinho, porque quando eu fiquei, eu fiquei várias galinhas e dos que nasceram, o que estava no canto, ele desabrochou. Vou falar para você um pouco sobre a burganvila, enquanto a minha irmã Luiz, que ela está filmando hoje, enquanto ela vai mostrando para você a estrutura de como estão os galinhas e vou te dar algumas dicas também de como você deve podar. Mostra aí como está bonito Luiz. Está linda, não é? E aí eu coloquei aqui perto da piscina, não foi aqui que ela estava, mas aí depois com as flores eu já achei esse lugarzinho. É conhecida geralmente como burganvilha e é um gênero botânico da família Naitaginacea de espécie geralmente designada como o Burganvilias. É uma planta nativa da América do Sul. Essas angiospermas recebem vários nomes populares. Muitas pessoas conhecem elas, como Primavera, outras pessoas preferem chamar de Três Marias, tem aquela Sempre Lustrosa. Sempre Lustrosa é também um nome que é conhecido. Santa Rita, Ceboleiro, veja só, é cada nome diferente. Roseiro, Roseta, Riso, Pataguinha, Pau de Roseira e Flor de Papel. Também são encontradas em diversas cores, como Branca, Roxa, Rosa Claro, Rosinha, Sol. Tem Vermelha, tem Amarela, Salmão, Laranja e ainda outras diversas cores. Simples ou com duas cores, elas podem formar essa tonalidade. Tem ela com várias pétalas e tem elas com essas três pétalas ao redor da flor. Veja só que legal. O maior exemplar, gente, vê que curiosidade eu quero compartilhar com você. O maior exemplar conhecido de buganvilha do mundo está localizado à beira do lago Guanabara, no município de Lambari, no sul de Minas Gerais. De tão grande que é, gente, virou árvore frondosa de 18 metros de altura. E esse arbusto também é muito bom para fazer um bonsai. Gente, filma aqui, filma aqui em mim, Luigi. Eu vou mostrar para você como é que eu fiz para esse galinho pegar aqui. Tem pessoas que usam água, tem outras pessoas que usam produtos para enraizamentos. Eu vou fazer de uma forma mais simples. Porque, assim, a gente pegando vários galinhos, a gente, por exemplo, você pega uns três, quatro galinhos, coloca um na água, coloca um na terra e vai colocando em vários vasos que você tiver na sua casa. Ela pode ser transferida, tá? Vai pegar normalmente se você tirar do vaso, claro, com cuidado para não quebrar as raízes, você pode transferir para um vaso. Eu vou mostrar onde está a nossa buganvilha mãe, de onde eu estou tirando todas as mudas. Inclusive, se você quiser comprar uma muda, você pode vir aqui na Rua das Árvores. Sábado e domingo eu estou aqui em casa, você pode vir, a gente pode trocar mudas de plantas. E também, se você quiser ajudar aí, você pode comprar uma mudinha, como essas aqui que eu faço. Está vendo? Essa aqui, olha, é uma mirabe jalapa. São as nossas mudas aqui que eu vou criando, vou cultivando para dividir e também para gerar uma receita, não é? Você pode gerar receita na sua casa. Mostra aqui. Mostra aqui, Luiz. Essa daqui, olha. Olha que linda. Vem cá, mostra de baixo para cima. De baixo para cima, para todo mundo ver. De baixo para cima. Olha como ela está linda. Olha. Olha, gente. Que maravilha, né? Eu deixei a minha buganvilha assim para fazer um sombreiro e um sombreiro de flores. Veja que legal. Vê. Juntei aqui com o meu pé de goiaba. E aí, eu coloquei... Eu coloquei o pezinho de uva, né? Esse pezinho de uva, ela está ali, olha, brotando umas flores. Deixa eu ver se eu consigo focar ali. Está estourando umas flores ali. Não sei se vai colocar, mas eu coloquei também um pé de uva ali, que vai ser cultivado no vaso. E olha a buganvilha, como ela está bonita. Ela está crescendo, se apoiando num pé de ficus. Tá bom? E aí, você pode colocar ela ou no vaso. Segura aqui, Luiz. Ou você pode colocar ela no vaso. Ou também você pode fazer na calçada da sua casa e ficar podando. Essa aqui, eu estou podando para ela virar uma... Como se fosse uma cobertinha, não é? Um sombreiro. Olha só. Então, eu vou mostrar para você como você vai pegar um galhinho dela e vai ficar na terra. Por exemplo, esse aqui, olha. Está ótimo, porque ele não está com flor. Você não pega os galhos muito mole, tá? E nem pega ele muito seco. Pega aqui um galhinho do meio. Você, quando for pegar na rua, na casa de alguém, você pega um galho maior. Não tem problema. Pega aqui, olha. Pegou o galho maior, quebrou. E aqui, você vai, Luiz. Chegando em casa, tá? Vai logo desfolhando, né? Que é para ele não perder energia. Vai desfolhando todo ele. Tá? Deixa aqui no olhinho, olha. Você corta também, arranca o olhinho. Deixa as folhas pela metade. Que é para não consumir muita energia. E assim, ele vai enraizar e vai precisar de energia, né? Aí você pega aqui, olha. Onde eu cortei aqui. Eu venho mais para cá. Tá? E vou quebrar aqui. Vamos agora. Você pode ficar isso aqui. Tanto no vaso. Isso aqui é a minha casa, gente. E aqui também é a nossa sementeira, né? A nossa sementeira da Rua das Águas. Aí você pode, olha. Colocar no potinho e deixar enraizar. Se você ver que as folhas estão murchando muito rápido, tira mais algumas folhas, tá? E deixa ele, para deixar com a energia dele ainda, para ele jogar tudo para as raízes. Ou você pode pegar, ficar na terra. Olha só. Você pode, olha, chegar aqui num vasinho e ficar e ficar em observação. Então, faça isso na água, na terra e fique em outros vários vasos. Por exemplo, você tem um vaso desse aqui, olha. Você finta num vaso, tá? Ou em outros, em outros, em outros. Por quê? Pode ser que nesse a terra não esteja muito saudável. Pode ser que aquele já esteja. Então, ele vai pegar aonde a terra estiver melhor. Tá bom, gente? Então, essas são as dicas que eu tenho para você. Eu vou deixar ele aqui, nesse. Eu vou deixar bem próximo aqui, porque aí eu vou ver se a raiz dele vai estourar. Tá vendo? Você consegue, Luiz? Vê se tu consegue identificar aqui. Tá bem aqui, olha. Tô movimentando. Fica parado. Olha. Tá vendo? Vou deixar aqui. E você faz o quê? Você joga um pouco de água e é para a terra se unir com o garinho. Pronto. E deixa. E em breve você terá o seu bonsai de primavera. Você deixa ele em um sol, não muito forte, tá? Deixa assim, um sol ameno, numa sombrinha, encostada na outra, protegida. Não bota esse vaso direto no sol, enquanto ela está assim. Quando a planta pegar, quando a planta pegar, olha, como essa aqui, mostra aqui. Eu fiquei essa mudinha aqui, ó, também no vaso já faz o quê? Vários meses, três meses, e ela pegou. Quando ele pegar assim, aí você pega o vaso, tá? E coloca no sol, metade do sol, tá? Coloca meio sol. O sol da manhã, por exemplo. Então eu coloquei aquele vaso ali, aqui. E durante a manhã, passa, mostra aí como é. Passa um sol por aqui e ela floriu. Gente, muito obrigado. Eu, o Guto, aqui, falando direto da Rua das Árvores. E agradeço por você estar aí assistindo a mais esse vídeo. Passou mais um tempo aí da sua vida olhando o Guto Rasta. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, tá? Se você não tem emprego, você invista em plantas, porque tem muitas pessoas que não acreditam nas flores. Não acreditam no poder da natureza. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas nós também podemos tirar isso para a nossa vida, porque nem só de pão nós vivemos. Nós podemos cultivar a natureza tanto para nos alimentarmos, como aqui tem um pé de abacate. Eu tenho esse abacateiro que está dentro do vaso e em breve vou ter abacate no vaso. Em breve eu terei mangas. Então, tanto para vender como para você se alimentar, tá certo? Você vai estar plantando e vai estar colhendo com a natureza, olha só, com a beleza, a natureza que é essa maravilha de você amanhecer o dia. Olha, abre a sua janela, abre a janela da sua casa e vê uma beleza dessa, gente. Ali em cima, olha só como está ficando linda as minhas mudinhas. Quero agradecer a minha irmã Luíde por ter filmado. Muito obrigado, galera. E, gente, fica na paz. E segue lá, se inscreve lá no canal da Luíde. Luíde, amo flores, plantas e flores. E se inscreve aqui no meu canal também. Muito obrigado, gente. Tchau. Muita paz e positividade, luz e alegria para todos nós. Até a próxima. Se inscreve aí, dá o teu like. Em breve eu venho com vídeos solares e com vídeos sobre ar-condicionados. Um abração. Beijo do Guto Rasta. Se abaixa, menino, que lá vem uma pedrada. Chama teu filho, plante uma árvore com ele. Plante vida, plante amor, paz e positividade. Educa a criança no caminho em que deve andar. Pois até quando eles envelhecerem, nunca se desviarão dele. Tchau. Fica na paz.